Pô, vê se tem que carregar, bota pra carregar Ai, pessoal, é isso tudo bom? Tudo bom com vocês, gente? Hoje eu tô aqui pra ver Dizendo sim Pro Bernardo Ufa É a Não, 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 tá de brinco Tu quer isso? Um pouco, eu também tenho isso Que bonito Já tá filhote, a gente pode trocar, né? Eu quero um jovem Caraca Olha Olha Olha, o que que eu entendi Tinha mais um pé chefinho Qual? Qual? Não sei qual Você não quer comprar algum veículo Brinquedo Presente Qualquer coisa baratinha, tá? Porque eu quero O que eu quero dizer Quanto? Vou comprar um carrinho Barato Qual que eu compro, Bernardo? Eu posso comprar o de O de Trono Posso comprar o de trono De foguete O de trono Esse aqui que eu queria muito Carinho Esse Esse Bernardo, eu posso comprar esse daqui Ah não, não posso não Eu vou comprar um chocalho Olha, eu vou comprar um chocalho de dog Será que eu compro ele? Eu vou comprar Comprei Qual que eu escolho? Será que é um chocalho? Eu já tenho Eu vou... Vai ser amarelo Vai ser roxo Que coisa linda Ui, que demais Caraca, ele solta coisa colorida Que coisa fofa Bonitinho É mó bonito o chocalho Eu vou ver qual coisa Quanto que eu dou E eu vou comprar uma casa Qual casa que eu compro? Eu vou esperar Ficar com o dinheiro Pra eu poder Fazer o que Sabe? Essa pergunta é Eu vou kasih oci Deu Doar Doar do Doar Doar Deu Deu Doar 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 Aceitem Doar 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 Tchau, tchau. Não, 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 não. Puxa, eu não acredito. Vamos ver qual os trades que ela vai aceitar primeiro. Eu não acredito que eu tô usando isso no meu próprio episódio. Vai tirar um solo. Aceitou. O que que ela vai me dar? É, aceitou. Graças a Deus, eu não quero aquele, aquela barquinha de limonada. Tem uma canguru. Tô nem aí. Você achando só porque tem uns frouxos. Não ligo. Não ligo. Não ligo. Bom, gente, a gente vai comprar aqui um alvo pra Bernardo. Qual que tu quer? Um alvo. Ah, um alvo. É mal caro. Um alvo legal. Um alvo legal. Ah, cara, meu não é o dinheiro. Deixa eu economizar primeiro pra depois eu compro. Sério. Deixa eu economizar dinheiro, cara. Cuidado, gato rosa. Eu tenho três tipos de gato, todos os tipos de gato. Deixa eu ver, né? Pimento louco, ok. Saúde. Eu vou comprar um alvo quebrado. Pra mim. Depois eu compro um pra você. Vamos jogar outro jogo? Por favor. Por favor, eu quero trocar. Tá, então eu vou jogar I Kai. I Kai. They Kai. Vamos lá, por favor. Eu não quero jogar esse jogo que já enjoei. Por favor. Por favor. Bom, gente, a gente vai jogar Break in Storm. E eu quero ver como é que é, porque eu nunca joguei. Eu quero ver como é que é, porque eu nunca joguei. Eu quero ver como é que é que é, porque eu nunca joguei. Bom, o dia de Bernardo vai ter que parar de jogar. O que acontece com isso daqui? Corre. Ai, meu Deus. Corre. Ixi, consegui. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. O vídeo da Júlia, mas eu. É, play for brown, friendly, man, school. Não, não quero voltar pro loto não. Tô esperando um... Um... Tô correndo um monte de dinheiro, ó. Tá, vamos. 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 Vou comprar maçã. Ei, bota o desenho pra ela aqui no celular aqui. Dá pra ela. Vou colocar a nossa boca dela. Não, gente, pega quem queira. Não, mas eu falo antes de qualquer momento. Você tá assistindo a B. Deu B. Mirela, pega uma blusinha lá pra ela. Vê se arruma uma blusa pra... Não faço uma ideia o que que é pra fazer, mas eu acho que era pra subir. Porque eu tive que pegar uma blusa pra minha irmã. Eu vou alugar aqui mais. Uh! Não, não quero dormir nessa cama, não. Mas eu descreibe. Agora. Onde é que o pessoal vai dormir? Porque eu quero dormir de vinho. Tá. Eu dormi na cama rosa. Que coisa fofa. Eu com muito medo, tá, gente? Estão nelado. Abrindo essas gavetas, né? Fazendo cênis. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, não. Deixa. Não. Eu quero essa maçã. Pronto. Vamos dormir. Agora a gente vai dormir. Eu com medo. Eu saio aqui com muito medo, né, gente? Ó. Falou que era pra dormir. Aí eu tô dormindo aqui. Eu quero ver o que que vai acontecer. Brasnado, venha aqui ver. Aqui. Ai, eu caí. Onde é que tem? Onde é que pega? Ai, até agora não tem ninguém. Ai, senhor. Será que eu vou ficar encostando aqui? Ai. Perdi minha vida. Ai. Que fofo. Deixa eu fechar aqui. O que significa que tem que gastar roupa só pra poder batalhar. Sacanagem. Tá. Não tem nada. Não tem nada. Sai daqui, gato. Sai daqui. Tá. Já eu liguei aqui na mesa. Eu queria ter ficado com esse urso. Mas tá bom, né? Vem, Bernardo. Abre a porta. Vamos ver. Abre a porta. Eu tenho essa pincelidora e uma pincelidora e uma pincelidora e uma pincelidora e uma pincelidora. Ok, tá normal. Caraca, pá. Só uma pincelidora. Eu tô com muito medo. Ahn? Tá, eu vou comer aqui. Pincelidora. Delícia. Nham, 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 nham. Ah, sai. Sai, 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 sai. Sai daqui. Ai. Ai. Ai, meu Deus. Meu Deus. O que que tá acontecendo com a luz? Tá, 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 tá. Muita, eu tenho aqui dois. Dois, meu Deus. Socorro, Jesus. Eu quero pedir amizade a ele só porque ele vai me proteger, né? Porque ele vai ser meu amigo, né? Onde que tá, amigo? Tomara que ele não aceita, né? Aceita. Eu não vou danciar ele, não. Eu quero ver como é que é o skin dele. Vê. Que que eu, como é que é? Esse rosto é de quantos Robux? Véi, que que é isso agora? Ah, se... Putz. Meu Deus. Se tiver, eu tô com muito medo. Eu não tô entendendo nada. Eu não sou gringa. Só pra o vídeo não ficar muito grande, eu vou pular essa parte. Ok, a gente foi. Eu tô passada, chocada. Eu queria ter sido adulto, mas a gente corre mais lenta. O que que será que vai acontecer? Eu vou é subir. It's bedtime. Sleep. Outro debate. Ok, eu vou pra... Calma, né? Como é a Halls? Onde é que tá ela? Por que tá todo mundo dormindo de lá pra lá? Aqui, tá dormindo todo mundo aqui pra ela, cara. Na verdade, só uma, pessoal. Pronto. E aí, gente, vai recuperando energia, né? Agora, o que que vai acontecer? O que que tá acontecendo? Ah, tá vendo o desenho, mãe? Eu tô com medo, sério. Na moral, eu não consigo sair da cama. Ok, eu tô com medo. Eu não sei da fita, não. Cadê o meu distorço aqui? Eu vou passar pra tu dar pra ela. Não sei. A Halls vai estar ali, né? Ah! Ah! Não posso rodar. Que droga. Não! Deixa ela. Não! Ela vai querer ser estudante agora do... É o caderno de escola? Não, é o de fazer desenho. De rasbisco. É porque você tem algum lugar de casaco. Três casacos no outro lado. É o meu. É o meu. É o meu. Não tô com medo. Dá pra sair daqui? Já que tem madeira. Pica. Pra tampar aqui os cortes. Usa, 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 usa. Tá bom. Tampar aqui. O que foi pra tampar? Ah, pronto. Agora vamos lá pro outro. Pica, mãe. Pronto, 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 pronto. Ah, socorro, Jesus. Aqui é uma madeira. Eu acho que é madeira. Dá pra sair da sua luz? Tá, mas eu não quero pegar madeira. Vai, 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 vai. Pegando madeira. Vai, 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 vai. Isso, Ladybug. Tá, só a privada. Eu tô com medo. Onde é que tá todo mundo? Tô descendo. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu não sei onde é que tá. Parabéns, parabéns, parabéns. Uh! Parabéns. Não, é miau, 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 miau. Meu, 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 miau, 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 miau. Meu, 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 miau, 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 miau. O biscoito. O biscoito. E quem vai entrar em contato com alguém vai tirar e perguntar a gente por que ele gosta de... ... Eita, saiu a pedido de torta? Eu vou ter o outro de novo mesmo? Deixa eu ver a receita. É três curtas e refrigerante. Deixa eu ver uma torta com refrigerante. Para, 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 também que é bem chata. Sabe o que ela fez? Encheu a pasta de dente do escovo de... Coi, coi, coi. Chame, chame, não é pra abrir a porta. Ninguém abre. Vou ficar com fome. Lápis, ó. Tem pizza aqui. Para que você dá o boletim. Ah, cara, eu quero jogar. Por favor. Não, vamos jogar rapidinho. Aí, vamos, né? Eu vou sentar. Quando é três horas de amanhã você tá dormindo, aí eu não acorda. Então, a mãe... Mãe chinela. Aqui, ó. Aqui, Mãe. Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, saiu. Tá doendo. Quarta, 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 quarta. Quarta, quarta, quarta. Não é pra quê? Não é pra quê? Eu vou comer a fé, meu amor. Vai cair em mim, ela vai dar mais tapa. Quem mandou você reprovar. Agora vai tomar um de pau mesmo. Pá, pá. Aí você cai no chão e desmaia. Me deixa, cara. É teu isso. Né não? Né não? I got the bed. Olha como é que tá moçou aqui. Corre. Corre, 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 corre. Depois do que eu tiver. Não tá satisfeita, não? Você não está satisfeita, não? Eu tô vendo. A porta do bazar-roupa. Eu esperei que você vai ver aqui. Vim, porra, não tinha a porta. Por que tinha que ser logo eu? Eu não tenho nada pra me defender. Ai, socorro. Socorro. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Sai daqui, seu monstro Caraca, velho Vou comer um cookie Tem que recuperar a energia Isso Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui Porque minha mãe vai embora Para, velho Para Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui Tchau